Esta é a Canon XF-105, uma camcorder profissional que possui a mesma qualidade de imagens de uma DSLR, mas que ao mesmo tempo apresenta características e recursos como áudio balanceado, lente fixa de 30.4mm a 304mm, que não necessita de troca, pois atende todas as distâncias focais desejadas. Conta também com um zoom ótico de 10x. Compacta possui uma ótima empunhadora para takes precisos, recomendados para transmissões ao vivo, eventos sociais e produções ágeis. O estabilizador óptico de imagem traz muito mais firmeza na hora de gravar seus vídeos. O sensor Full HD de 1 terço de polegada e processador Digic GV3 garantem a textura da imagem similar a de uma DSLR, gravando até 50Mbps em cartões compact flash, além, é claro, das conexões profissionais SDI e Genlock. Com a Canon XF-105, a gravação de frame rate variável de 12 a 60fps, você consegue gravar em slow motion, ou até mesmo câmera rápida. Não podemos esquecer da função infravermelho, que você grava em lugares que não tem iluminação. Com tantos predicados, a Canon XF-105 é ainda a câmera profissional com conexão SDI de menor custo do mercado. Para mais informações, valores e condições de pagamento, solicite um orçamento em nosso site, ou entre em contato pelo telefone.